A galeria e toda esta construção, que também tem mais uma parte grande, servia para a exposição das estátuas italianas que tinha na coleção Catarina Grande. Ou seja, esta parte já foi adicionada mais tarde, uns 30 anos mais tarde do que o palácio principal. Este é aquele jardim regular que vimos desde a janela. Agora vamos ver um lago bonito com um barcadeiro antigo.